Você sabe o que exatamente quer dizer estupro de vulnerável? Provavelmente você acha que é forçar alguém fisicamente a praticar um ato sexual. De certa forma, esse pensamento não está errado. Porém, a violência do crime não é causada só por forças físicas. Estupro de vulnerável seria abusar sexualmente de pessoa menor de 14 anos, que é um tipo de vulnerabilidade pela própria idade da criança ou do adolescente, ou então sendo essa pessoa doente mental, ou então ela estando em algum modo, em alguma forma de vulnerabilidade, no sentido que por qualquer outra causa ela não poderia oferecer resistência àquele ato. De acordo com dados do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no Brasil, no ano de 2014, estima-se que 47,6 mil pessoas foram vítimas de estupro. Ou seja, a cada 11 minutos alguém foi vítima desse crime no país. Já em Divinópolis... Nós temos esse ano, eu fiz a média desse ano, então nós temos esse ano casos de estupro, incluindo o estupro de vulnerável, 27 casos. Ao passo que agressão física nós tivemos 232 casos, e ameaça, que é uma das modalidades da violência psicológica, nós tivemos 354 casos esse ano. Mulheres sofrem diversos tipos de agressões todos os dias, porém, segundo o Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas, somente em 10% dos casos elas expressam queixas à polícia. O porquê disso? Na maioria das vezes o agressor está dentro de casa. Seja com o pai, o padrasto, o irmão, o tio, o sobrinho, sempre alguém desse núcleo é o mais próximo, quando se diz respeito à violência doméstica, um vizinho, pessoas que são sempre próximas, né? Em Divinópolis, a polícia militar foi chamada para abordar um rapaz, por suspeita de tráfico de drogas. Porém, ao chegar lá, a polícia foi surpreendida com o que viu. E lá chegando, nós surpreendemos um indivíduo denunciado, de nome Lucas, e também uma adolescente que se apresentou como namorada do indivíduo. E em conversa com essa menor, de 13 anos, ela disse ser namorada do indivíduo Lucas, nos confirmou que namorou com ele há em torno de nove meses e que estaria mantendo relações sexuais com ele já há algum tempo, inclusive com o conhecimento da mãe dela. Diante da situação, nós efetuamos a prisão dele por tráfico de drogas e também por estupro de vulnerável. Vêsse que sendo ela menor de 14 anos, né? Mesmo com o consentimento dela, para a legislação é considerado o estupro. Infelizmente, nosso país ainda alimenta uma certa cultura do estupro. A estudante de psicologia Iana, por exemplo, relata uma situação bem comum entre as mulheres. A partir do momento que a gente sai de casa e está no espaço que não é nosso, nós somos retaliadas. Então é a sede toda hora, são coisas que mexem com a gente e fazem a gente pensar duas, três vezes para não sair de casa, para vestir uma outra roupa. Quem mulher nunca pensou? Ah, vou usar outra roupa, porque se eu for com essa, muito homem vai mexer comigo. Então, é uma forma de exercer a nossa liberdade também. Os traumas causados por esse tipo de violência são inúmeros. Durante a infância, existe um problema grave, pois a criança não tem muita noção do que está acontecendo. Durante a fase adulta, o medo e a vergonha de falar muitas vezes inibem as pessoas de denunciar o agressor. Pode ser depois, pode evoluir para um transtorno de estresse pós-traumático ou uma síndrome do pânico ou algum desses transtornos que vem depois de um trauma ou um acontecimento dessa ordem, com algumas dessas mulheres, uma degradação mesmo. E para as pessoas que sofrem ou sofreram desse tipo de violência, a solução melhor sempre é falar. Eu acho que a partir do momento que a gente fala, a gente tira essa dor de dentro da gente e a gente consegue poder fazer uma mudança. Porque nem todas as mulheres têm consciência de que o que aconteceu foi realmente um estupro. Nem todas as mulheres têm consciência realmente de que podem fazer um B.O. Nem todas as mulheres querem, às vezes, fazer um B.O. porque a maioria dos estupros acontecem em casa. Então, eu não vou fazer um B.O. contra meu amigo, contra meu irmão, contra meu pai. Isso é muito perigoso, porque as taxas de estupro já são bem altas. A taxa de violência contra a mulher já são bem altas. Imagina subir mais ainda.